Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, já é o terceiro corte na entrevista do Bolsonaro ontem. Foi muito longa e eu tô trazendo mais uma parte aí pra quem não viu a live lá, maior live do mundo, né? Foi a maior live do mundo, mais de 200 mil telas, se a gente multiplicar por 3 pessoas assistindo, daria mais de 600 mil pessoas assistindo ao vivo, né? Que geralmente jornal a pessoa coloca ali no YouTube e na televisão e fica com o celular pra mexer em alguma outra coisa, pra tentar ver alguma outra coisa, né? Então acredito que tinha mais ou menos aí entre 400 a 600, entre 400 e 1 milhão de pessoas assistindo essa entrevista. O homem tem uma influência gigantesca, ao contrário do Barbudinho, que ninguém quer ver, quer ouvir ele falar em lugar nenhum. Se alguém, se ele falar que ele vai em tal canal, eu acho que as pessoas vão lá e desligam, né? Ah, vou estar em tal canal, as pessoas vão lá e desligam porque ninguém não gosta nem do barulho da voz dele, né? Ele é o vencedor aí, é o vencedor. É, não gosta porque, porque, não é porque, porque muitas pessoas não gostam do Bolsonaro, não é por isso, né? Algumas pessoas não gostam dele porque foram influenciadas por mentes aí, ruins, né? A não gostar dele. Esse daí não gosta dele porque o Bolsonaro não tem como acusar ele de nada. Já esse tem, tem muita coisa, é muita coisa pra falar que ele faz. Olha o que ele fez com o Brasil agora. Tá tentando sofrer sanções no Brasil, né? Isso é proposital, pelo menos é o que parece. Então, a pessoa inteligente, ela não, não posso falar isso aqui porque isso aqui vai gerar problema. Ele tá nem aí, ele quer gerar problema. Essa é a realidade. Como eu entendi lá atrás, os oito anos e nove meses pro Daniel Surveira, né? Tanto é que eu concedi a graça pra ele e depois o Supremo, quando eu saí, derrubou o decreto. Eu acho que os seus parlamentares, né? Que já são simpáticos dessa ideia. Não são maioria do meu entender ainda. Conversaram com calma, com tranquilidade, com o seu colega do lado. Alguns até do Centrão ainda que não se definiram. Porque estão na base do governo. E seguem orientações do governo, não apenas questões aí de tratar dos assuntos que interessam pro governo no momento. É uma questão extra. Dá pra convencer a esse pessoal. E num projeto de lei, botarmos um ponto final nisso. Porque, como disse lá na Paulista, é muito dolorido você saber que serem órfãos de pais vivos no Brasil. Já houve, não faz tanto tempo assim, uma campanha pela amnistia. Sete e nove, né? Apoiada pela esquerda, sobretudo. Agora não pode começar uma campanha da amnistia pela direita? Olha, são pessoas que, algumas ali, se excederam invadindo ali prédios públicos e depredando. Erraram, tem que pagar pelo seu erro, mas eu acho que ninguém de sã consciência vai aceitar que 17 anos é uma pena justa pra quem errou lá. Não tem cabimento. E, por exemplo, uma das circunstâncias que eles foram tidos como culpados foi a tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Pelo que me consta, nenhuma arma foi apreendida naquele evento. No primeiro dia, mesmo domingo, 8 de janeiro, eu tinha dado, eu estava hospitalizado, inclusive com morfina, né? Que foi a terceira vez que teve uma crise de aderência no Instituto de Direito, nós tuitamos repudiando aquele ato. Mas o governo pegou aquilo, que a história não pôde ser contada pela CPMI lá do que funcionou no Senado Federal, porque o ingrediente político entrou pesado. Um partido forte, do Kassab, por exemplo, o PSD, todos os parlamentares votaram com o governo. E, obviamente, isso é péssimo, não pode não me entender, né? Cada um faz o que me entender com o seu partido, não posso responder pelos integrantes do partido. Eu sempre fui independente em todos os partidos que eu tive dentro da Câmara. Mas votar favorável àquilo, né? Deu força para que punições acontecessem. E colocou o governo Lula, que vive de mãos dadas com ditadores, numa situação momentânea lá atrás como grande democrata do Brasil. Pioto, você. Presidente, me permita continuar nessa questão da anistia ampliando para a pacificação. O senhor fez menção disso lá na Avenida Paulista, com exceção, obviamente, de quem depredou. E, para isso, é preciso que se faça a individualização de conduta. É uma coisa da qual reclamamos com muita frequência aqui nesses processos em relação aos presos do 8 de janeiro. Mas, para se ter uma pacificação no país ou uma anistia, além do Congresso, imagino que precise de outras forças da sociedade. O senhor tem falado, por exemplo, com alguns ex-presidentes, como, por exemplo, o presidente Michel Temer, que o senhor conversou na época daquele outro problema do 7 de setembro, ou com qualquer outra figura de relevo na política brasileira para apoiar essa ideia. Porque nós não estamos naquele momento do 8 de janeiro. Já passou muito daquilo. O ingrediente político daquilo foi extremamente abordado pelo governo, com o interesse do governo, tudo isso. Mas nós estamos num momento em que a gente viu pelas manifestações aqui do último domingo, as pessoas não ofendiam nada, o senhor fez esse pedido para não levar faixa contra ninguém, as pessoas assentiram aquilo, ou seja, não levaram nada. Eu estive lá, não havia ofensa a ninguém, havia sim um movimento a favor do Brasil, em defesa do Estado Democrático e Direito. O senhor considera conversar com essas outras pessoas, como, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, ou algumas outras pessoas que possam interferir no atual governo, ou mesmo no Congresso, sobretudo, para ir adiante esse processo de anistia, e em um processo até maior de pacificação? Eu consumo não falar das reuniões reservadas que eu tenho. Isso é uma norma, até porque eu não posso perder a credibilidade quando procuro certas pessoas. Mas como chegou na imprensa que eu havia conversado com o Temer, é verdade, conversei com ele um pouco mais de uma hora, antes do 25 de fevereiro, e muita coisa nós tratamos ali naquela conversa, que eu espero que você me permita não divulgar o que nós tratamos ali. Mas pode ter certeza que tudo tratado ali foi para o bem do nosso Brasil. Sim, perfeito. Mais uma pergunta, então, agora a gente segue com você, Ana Paula. Presidente, vamos virar um pouquinho para a economia. O senhor conversa com muita gente, como o senhor mesmo disse, mesmo na vida particular do senhor, o senhor arruma os seus cercadinhos e conversa com as pessoas. O que as pessoas têm relatado ao senhor sobre a economia, e o que o senhor acha da economia do Brasil nesse último ano? O que foi desfeito? O que está sendo proposto? Qual a perspectiva do senhor para os próximos três anos, de acordo com este governo no campo da economia? Olha, lá no cercadinho de Mambucaba, é um local de gente humilde, né? Aquela região. Esse assunto era recorrente. Eu ficava em média uma hora conversando com eles todos os dias. E aquela pergunta, como é que está o supermercado, onde você mora, quanto você ganha, o que você acha que pode melhorar? E isso a gente colhia lá na fonte primária, esses problemas. Tem falado que os produtos de ciência básica têm aumentado e vê como preocupação o futuro do Brasil. O desemprego também é uma questão de... O IBGE, né? Quando eu falei que eu era deputado lá atrás, eu apanhei muito. O IBGE, a questão do CAGED, é algo abstrato. Você não tem a certeza realmente se o desemprego está aumentando ou não no Brasil. Se você, por exemplo, ficar em casa mais de um ano e não procurar emprego, você é tido como empregado por IBGE. Se você procurar emprego, daí você está empregado. Se você, o ano passado, trabalhou poucas semanas, apenas, um ano todo, você é tido como empregado. É um número que não reflete a realidade para nós. Agora, o desemprego está presente, infelizmente. Alguns setores não, mas, como regra, está presente. E o que é pior nisso tudo? Quem tem dinheiro não quer investir. Quando eu tivemos nos Estados Unidos, cheguei lá em 30 de dezembro de 2022, converso com todo mundo, lá também começou a aparecer o cercadinho na frente da casa, onde eu estava, começou a ultrapassar 400 pessoas por dia, o somatório que eu me ver, tirar foto, etc. Mas, finalmente, eu fui para a casa de outra pessoa lá, porque era impossível eu permanecer naquele local. E ali, eu conversei com gente, trabalhava em banco, houve um fluxo muito grande de recursos para fora do Brasil. O ano passado, se não me engano, foram 2 bilhões e 300 milhões de doses de pessoas físicas que mandaram para fora do Brasil, preocupado com a política aqui. Com essa péssima política externa que estamos tendo, as agrações do atual presidente Lula, o mundo começa a ficar desconfiado do Brasil e não investe. Se, por exemplo, a taxa de juros está para subir nos Estados Unidos, subir um pouquinho, lógico que tem dinheiro que é especulativo aqui, mas muito investidor vai jogar seu dinheiro em outro lugar. E a nossa economia não está andando. Vamos ter um problema sério com o agronegócio, da forma como o presidente trata esse setor muito importante. Temos também uma seca regionalizada no Brasil. E a questão do MST cada vez mais ficando grande. Nosso governo não funciona no MST, ficando grande. Você estimula o homem do campo a produzir. E faltando oferta, a demanda é a mesma, a inflação vai se fazer presente. Agora, nessa economia, além do agro, tem outros setores também que a gente vê com preocupação, porque você tem que estar em paz dentro do Brasil. O governo tem que ser um governo também de paz. Quando sai do Brasil, busque realmente recursos, financiamentos, oferecer o que tem de melhor, apresentar o seu país como um bom local para investir, isso não vem acontecendo. Então, nós estamos ficando para trás nessa questão. E o preço não vem de uma hora para a outra. Mas acredito que ter acabado já o gás, que esse governo teve no nosso governo lá atrás, você pode ver, só o Tarcísio, enquanto ministro da infraestrutura, tinha pré-contratos para nos próximos 10 anos se investisse um trilhão de reais no Brasil. É um trabalho lá específico do Tarcísio na infraestrutura. Isso o pessoal puxou o freio de mão. Nós tínhamos, por exemplo, contratos assinados para se construir aproximadamente 20 mil quilômetros de ferrovia do Brasil pela iniciativa privada. Em especial depois que foi concluída a Norte Sul, que é privado, mas estava parado há muito tempo e tinha problemas ambientais e outros também, outros pedágios também pela frente. Então, com a Norte Sul indo para frente, a Fico, a Ferroeste, a Ferrogrão, a judicializada, começou esse setor aqui, tendo em vista o barateamento do transporte, chamar a atenção do mundo todo e do homem do campo. Então, quando se fala em até 20 mil quilômetros de ferrovias, é o pessoal do campo que se une e faz ferrovias, que seriam como se fossem a vicinais dele para levar isso para essas outras grandes ferrovias que foram construídas no Brasil para chegar mais barato, não só na mesa do consumidor aqui do Brasil, mas nos portos, esses produtos mais baratos. Então, isso tudo foi travado. Até você pode ver a questão do saneamento básico, o marco do saneamento básico. Começou muito bem, depois o governo ameaçou a revogar aquilo tudo, entre outros, e isso tudo leva a desconfiança para o Brasil, de modo que você não bota a economia para rodar. Para fechar essa rodada, claro, por favor. Até o pessoal mais humilde, muitas vezes, vai naquela conversa da esquerda, sem economia não tem Bolsa Família, pessoal. Eu lembro que lá atrás, há pouco tempo, durante a campanha, o Lula falou que ia botar a Casa Moeda para rodar 300 bilhões de reais. Vou dar uma sugestão boa para ele. Faça uma filial da Casa Moeda para a Casa da Prefeitura. Quando o prefeito quiser dinheiro, ele roda a maquininha lá e resolve o seu problema. Você, Cauti. Presidente, queria continuar na questão de política externa que o senhor citou. Eu queria perguntar um comentário sobre as declarações do presidente Lula que comparou a Operação Militar de Israel contra o Hamas, a faixa de Gaza, ao Holocausto. O senhor foi o primeiro e único presidente que teve a presença do primeiro-ministro israelense na posse e o presidente Lula recebeu, no dia que ganhou a eleição, as felicitações do Hamas. Como o senhor qualifica as declarações do presidente Lula contra Israel? É um desastre, né? Você nota que de humano ele não tem nada. Há absolutamente nada. Também, pelo que eu sei da história, eu fui o único presidente fora do Israel, obviamente, que fui no Mundo das Lamentações com o Benjamin Netanyahu. Quando nós tivemos o problema aqui de Brumadinho, ele ligou para mim e ofereceu ajuda, né? E vieram, veio aqui um avião com mais de 100 israelenses, com equipamentos de primeira, onde nos ajudaram, seria um milagre, né? Não tivemos um milagre de encontrar ninguém vivo, mas, com tecnologia, muitos corpos foram encontrados por eles. Eles tinham um retrato exato, né? Do momento da bagagem, da barragem, quem estava com o celular, onde poderiam estar os corpos depois daquele mar de resíduos. Então, o governo de Israel, ele pratica esse arte de humanidade no mundo todo. Com o Brasil não é diferente. Comigo tinha um tratamento mais especial. Eu tinha ido antes de ser presidente, fui para Israel, tá certo? Foi muito bem tratado. Eu tentei falar com o embaixador brasileiro, não nos atendeu. Eu estava com os meus filhos, né? Estava com o Nixon Lezoni também, não fomos atendidos. E ficou a marca da nossa amizade. E, logicamente, o Brasil, você pode ver, Israel é menor que o menor Estado brasileiro, que é Sergipe. Eles têm um quadro de prêmios Nobel com eles. Quando ele, o Lula, joga pesado nessa questão, você pode botar no chão a nossa Embraer. Porque uma parte, em torno de 20% de componentes e programas, são israelenses. E você não tem onde buscar isso no mundo. E você, ao jogar no chão a nossa Embraer, você traz problemas econômicos para nós. Até mesmo no momento. Dessa forma, talvez, empresas que estariam encomendando os produtos da Embraer, tirem o pé do acelerador, preocupados com o possível rompimento das nossas relações com Israel. Então, essa política externa nossa é péssima. Fazer essa comparação é descabida. Realmente, 6 milhões de judeus foram mortos, a grande maioria, em câmeras de graça. Algo que a gente não consegue imaginar que um ser humano fosse capaz de fazer isso. Mas, infelizmente, foi uma realidade. E a gente não pode tratar essa questão da maneira como ele tratou, comparando o exército israelense ao exército nazista. E no mais, eu entendo que Israel tem o direito de se defender. O que foi feito ali pelo Hamas realmente é outra coisa inacreditável. Tive com o embaixador de Israel, foi na Câmara, foi um encontro fortuito. Quando eu assisti o filme de lá, mantém o contato com algumas pessoas do governo de Israel ainda, troco informações com eles. E o que foi feito lá é inacreditável. Estuprar mulheres, tocar fogo, botar criança em fonte de micro-onda para ver a Ucrânia explodir, fuzilar jovens. É uma coisa inacreditável. Isso faz um requinte de crueldade. Tudo isso aí. Temos, se não me engano, uma brasileira ainda sequestrada lá que o Lula podia fazer gestão para botar em liberdade as pessoas, já que ele tem tanta amizade com o Hamas. E mais ainda, eu acho que o cheque mate nessa questão. Ninguém tem dúvida que o Hamas é um grupo terrorista. Esse grupo terrorista festou o Lula por ocasião das eleições, juntamente com a bandidagem toda do Brasil nos presídios. Deste passagem, não se teve conhecimento de comemorar a eleição do Lula em 1922, a não ser o sistema carcerário aqui e o Hamas lá fora. Presidente, pode continuar conosco mais um pouquinho? Mais um rápido intervalo. Preciso fazer por aqui. mais de 248 mil e seiscentos. Bom, pessoal, é isso aí. O perdedor, né? O perdedor conseguiu a maior audiência em live do mundo no dia de ontem no Revisto Oeste. A maior live do mundo com mais de 200 mil telas. Não dá para falar que são pessoas porque são mais de 200 mil telas e às vezes... Às vezes não, né? Tem muita gente que ao invés de assistir aquele jornal lá, ela coloca na sua TV ali, no YouTube. Coloca a TV no YouTube e não tem só uma pessoa assistindo, né? Às vezes tem a família ali assistindo, vendo o ex-presidente. Às vezes não. Acho que a maioria das casas aí deve... Quem assistiu ao vivo, né? não colocou no celular porque às vezes fica mexendo, quer ver alguma coisa no celular, quer mexer outra coisa e está aqui com o ouvido na televisão. Do mais de 200 mil telas, se a gente contar, se a gente multiplicar só por três pessoas assistindo, são... Eu acho que tem mais... São seiscentas mil pessoas ao vivo assistindo no YouTube, né? A maior live do mundo onde o homem vai... É ele e o tal do Donald Trump, né? Onde os caras estão... Tem gente pra Cacilda assistindo, ouvindo o cara falar. Será que o cara tem influência? Será que tem poder de influência? Se ele fosse querer ser um influência, meus amigos, só imagina, né? Não precisar... Ele não precisa, na verdade. Se ele quiser, gente, ele não precisa mais querer ser presidente, ele não precisa mais querer ser nada. Ele pode viver a vida dele fora do Brasil de boa. De boa que ele vai ganhar muita grana. Muita grana dando palé, sendo influência, né? Sendo digital influência. Mas não. Está ainda aí tentando lutar pelo país. tentando trazer a normalidade. Mas sozinho não vai, gente. Não adianta. Se o Senado e os deputados não reagirem, continuarem de joelhos, o negócio vai ficar mais feio do que já está. E eles estão achando que não vai ficar feio para o lado deles. mas a gente tem uma resposta bem dura para eles. Vai azedar para todo mundo. Em algum momento vai pegar todo mundo. Não adianta. Não adianta achar que vai ser só ali no vizinho, né? Do jeito que as coisas estão indo. Vai pegar para o lado de todo mundo e eles vão ficar na mão desses caras. Mas na mão, já estão na mão, né? Mas hoje ainda tem o poder de tirar. Tem o poder de fazer alguma coisa, de trazer a normalidade. não é tirar alguém, tirar fulano, tirar ciclano, né? Não é nem isso. Não é isso. Ah, não é isso que, gente, que algumas pessoas querem também. Tem algumas pessoas que pela raiva que querem. Mas a gente só quer trazer a normalidade de volta. Que as coisas sejam normais como é em um país democrático. Mas está todo mundo vendo aí o que está acontecendo.